Olá pessoal, são os últimos dias da exposição O Lodomor, Genocídio Ucraniano, que está ocorrendo na DVB. A Fernanda Bart, que é a organizadora dessa exposição, está aqui me visitando hoje no gabinete e está aqui também para convidar a todos, não só para prestigiar a exposição Quem Não Foi, que vai ser até sexta-feira agora, mas também para amanhã à noite participar de um evento especial. Não é isso, Fernanda? É isso mesmo. Eu sou uma das organizadoras, mas na verdade a exposição foi organizada por um grupo de voluntários, um grupo grande de voluntários aqui de Porto Alegre, e amanhã a gente vai estar passando um filme que foi boicotado no Circuito Nacional, que se chama Colheita Amarga, né? E depois do filme, que começa às 19h, a gente está chamando o pessoal para vir a partir das 18h30, porque são poucas as cadeiras, tem 150 lugares e lota rápido. Eu vi isso sábado nas palestras, que lotou muito rápido. Aliás, o interesse das pessoas está enorme. Levem a almofadinha para sentar. Muitas pessoas compartilharam os vídeos, muitas curtidas, enfim, em virtude da importância desse tema, que é muitas vezes escondido, aliás, sempre escondido pelos comunistas, que não querem mostrar a tragédia que se abateu sobre a União Soviética, e em particular, nesse caso, sobre a Ucrânia. Esse tema não é ensinado nas escolas, né, Marcel? E é por isso que duplica a importância da exposição, no momento em que a gente traz um assunto que aconteceu e que o mundo inteiro precisa reconhecer. Não tem romantismo em cima de comunismo. Aquilo ali é o comunismo nuicru. É a destruição completa do indivíduo e das culturas que não se submetem, né, Marcelo? Então, amanhã, depois do filme, a gente vai estar fazendo um debate. Venham participar. Vai estar debatendo eu, o Marcelo e quem mais quiser aparecer lá após o filme. E promete ser muito emocionante. Parabéns, Fernanda. Essa iniciativa está repercutindo no Brasil inteiro. Muitas pessoas perguntando quando essa exposição vai estar em outras cidades. Podem entrar em contato com a Fernanda. A Fernanda pode mostrar os caminhos para, daqui a pouco, alguém organizar em outra região do Brasil. E venham, participem presencialmente. Quem é de Porto Alegre, amanhã, eu vou estar lá também, como disse a Fernanda, participando desse debate sobre o Holodomor, o genocídio ucraniano. E a exposição fica até as quatro horas de sexta-feira. Depois a gente tem que desmontar, porque a DVB, que gentilmente nos cedeu o espaço, vai entrar em férias coletivas, né? E a exposição tem uma lista de espera já, com mais de 18 municípios no Brasil. Eu não sei como é que o padre Estareprava vai fazer agora. Ele vai ter que ficar itinerante, né? Excelente. Mas essa verdade precisa ser contada para todos. Que bom que começou aqui em Porto Alegre. Parabéns de novo, Fernanda. Que é uma lutadora incansável por isso, tem divulgado muito, e por isso tem sido esse sucesso. Até sexta-feira, às 16 horas, quem viu em Porto Alegre, viu. Quem não viu, vai ter que ir para outro lugar e ver. E até amanhã de noite, no filme, a DVB, Edevaldo Pereira, Paiva, número 1000. Às 18 horas e 30 minutos. Chegue cedo que vai faltar lugar. Valeu, pessoal!